Deve tá muito bom aí Mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei e ele fez O que cê tá me prometendo agora E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Priscila Senna Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história E eu achei e ele fez O que cê tá me prometendo agora E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós